Agora meu bate-papo é com o doutor Eduardo Martinez, de São Paulo. Também eu conheço há muito tempo, não só dos congressos que a doutora Edna realizava, mas também de casamentos, de eventos, porque vocês acabaram formando a doutora Edna e os médicos, vocês, uma grande família, né Eduardo? É, eu comecei a vir aqui no Maringá em 90, 95, 96, mais ou menos que eu vim ajudar ela a sair de um Moarama, quando eu vim pra cá, eu vim fazer, ajudar ela a fazer algumas cirurgias no começo do take-off dela aqui. Só que depois também agora entrou a pandemia, então acabaram viajando menos, os congressos deram aquele tempo, só foi online e agora é aquela luzinha noturna, né doutor? Alguns palestrantes só, mais de mil congressistas em casa, mas já é um sinal de que as coisas estão melhorando, né? Vai melhorar, nada é tão ruim que dure para sempre, né? Nem tão bom que acaba rápido, né? Mas já tá, já tá, eu acho que o ano que vem já volta tudo normal, se Deus quiser, se Deus quiser. É muito ruim a gente que gosta de congresso, não poder conversar com os amigos, não poder viajar. Pra mim, congresso é mais do que experiência, é terapia, eu adoro. É, eu acho isso muito legal, porque todos vocês que eu conversei aqui hoje, é o mesmo sentimento. É claro que tem toda aquela questão da atualização, né? De trocar ideias, o que um faz, o que o outro faz, mas aquele sentimento de amizade, das conversas dentro dos intervalos, daqueles encontros, porque vocês se tornam grandes amigos, né? E assim, cada sociedade tem um grupo de médicos que atuam mais ou menos intensamente. Então, essa é o SBO, que é a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, tem a CBO, que é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, tem as internacionais, eu participo de vários, então assim, em cada uma a gente tem um foco, tem um grupo de amigos, tem uma meta que você quer aprender mais aquilo ou aquilo, mas vai melhorar. O duro agora são os congressos fora do Brasil, né? Que a gente está praticamente impossibilitado, né? Estamos fechados, vamos ver se o ano que vem melhora, mas isso aí eu acho que vai demorar um pouquinho. Os internacionais, né? Vai demorar um pouco. E como que foi a sua experiência agora, né? Vocês palestrantes estavam aqui, alguns palestrantes estavam online. O que você tirou de experiência desse primeiro congresso, assim, pós-pandemia, né? É um híbrido, né? Na verdade, a gente fez muito congresso totalmente online, que eu dei aula da minha casa, né? Esse a gente já veio para cá, é um híbrido, é gostoso, parece que você, pela primeira vez, saiu de casa com máscara, mas saiu de casa, né? Então já é uma coisa bacana. E eu acredito que para quem estava assistindo, foi bem bacana, porque dá aquela impressão que é um congresso de verdade, né? Claro que o fato de você só, por exemplo, sair de São Paulo e vir para Maringá, já foi uma coisa gostosa. Você sai do teu ambiente. Congresso é isso também, né? Você sai da tua rotina do dia a dia, né? E o que a gente pode falar também, assim, de atualização na sua área, que vocês trocaram ideias? Porque a gente sabe também que a oftalmologia está muito avançada, né? O que que teve de novidades também, doutor? Eu acho que talvez tenha sido um dos anos onde menos se falou em grandes avanços, né? Eu acho que eu aprendi algumas coisas, por exemplo, de alterações da retina, por exemplo. Eu não sou retinólogo, eu sou cirurgião do segmento anterior. Alterações da retina causadas pelo Covid, que até então eu ouvia falar, mas eu ouvia hoje professores falando. Então é interessante para mim isso aí. São pequenas... O congresso, na verdade, ele foi embasado em problemas do consultório e do dia a dia. Então não tinha um tema de novidade. Tipo assim, foram discutidos vários problemas no nosso dia a dia. Isso é muito gostoso, porque você acaba ficando sub, sub, subespecialista. Então quando você vê outras especialidades falar, é bom porque aparece no consultório, né? Frequentemente os pacientes falam assim, doutor, depois do Covid fica a visão meio embaçado. Você procura, procura, não acha. Mas tem... Não que eu seja obrigado a achar isso daí, mas que os colegas que são os retinólogas já acharam coisas diferentes. Então assim, eu acho que talvez um aprendizado mais de coisas de patologia realmente do que de novidades, sabe? Não foram discutidos grandes avanços, né? Coisas de consultório que você pode levar para casa, né? Lições que você aprendeu, que se talvez amanhã apareça um paciente no consultório com esse tipo de coisa, entendeu? Mas foi uma experiência boa. Opa! Sempre bom. Estar em Maringá sempre é gostoso. Estar com os amigos é mais gostoso ainda. Estar aqui nesse grupo que a gente faz parte aqui é melhor ainda. Estar aqui no canal.